Olá, bom dia! Segue nossa base aqui, ela é destinada a uso de rádio amador, tá bom? Ela é toda de alumínio, ó, feita pra durar mesmo, e pra quem já é rádio amador, né, já entendeu, né, que basta rosquear uma antena aqui, pode ser VHF ou HF, né, ó, essa aqui no caso é uma dual band, vai instalar o cabo na outra ponta e já tem só antena para rádio amador, você pode chumbar lá direto na parede, né, ó, fixa plano aqui, só que no caso é uma parede aqui, assim, pra radiação, ou travar no máximo de 3 quartos, esse de próspero de TV, e vamos mostrar uma montada aqui pra gente ver como funciona, tá bom? Nosso laboratório aqui, opa, tá aqui, ó, você pode colocar um plano de polo, né, que é o mesmo comprimento da Andran radiante, você tem pra uso dual band, e um grampo aqui, já tava no máximo de 3 quartos, tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço e até a próxima, não esquece de se inscrever em nosso canal, valeu, obrigado. Olá, boa tarde aí, você meu amigo rádio amador, que tem o rádio PX, PY, rádio banda baixa aí, em HF, né, segue nossa base aqui, ó, lançamento nacional aqui, somos uma empresa aqui com mais de 8 anos de mercado, tá? Essa base aqui é diferente das outras, ela vai com o lector UHF, pra você roscar sua antena, e o outro UHF aqui, pra você roscar seu cabo, então você não fica preso no tipo do cabo, quer aumentar a cobertura, pode colocar RG213, RGC, RG58, dependendo da sua necessidade. E o que essa base permite aqui, ó, vamos supor que você tenha um rádio HT, ou um rádio móvel dual band, você pode rosquear nossa valeta aqui, ó, dual band aqui, né, ó, diretamente aqui no conector, ó, esse exemplo aqui, ó, opa, tá vivo aqui, peraí, uma base aqui, ó, de uma haste de terra pro plano terra, né, ó, pra você conectar aqui, você vai com um parafusinho fixo aqui, e você vai ter uma antena de pólo, ou se você desejar, fica dizendo aqui, ó, pode fixar aqui, quatro mastos aqui, ó, quatro hastes aqui, nosso aqui, e você tem uma antena plano terra, e com isso você pode comparar com a melhor cobertura, com o melhor design aí pra sua antena, tá bom, ó, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó, mais detalhes dessa base, é uma base de alumínio, parafusos expostos, que são de aço inox, né, ó, pra ficar no tempo mesmo, e a haste aqui é de ferro zincado, tá, ó, fogo aqui pra aguentar a temperatura também, tá bom, e você pode fixar no masto de três quartos, similar a esse de TV, ou se desejar, tirar a abraçadeira e fixar diretamente na parede, na lateral de um prédio aí, ou na parte interna do prédio, e ter uma boa cobertura aí, com seu rádio HT móvel, perdão, com seu rádio HT, ou seu rádio móvel, né, o HT pode ser Biofing, IAESO, Kenwood, Icon, ou tantas marcas boas hoje no mercado, né, e com isso você consegue aumentar a cobertura do seu rádio, nós temos casos de HTs Biofing, até 15km de cobertura, com nossa base aqui, na altura de 3m, tá bom, então, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, ó, inscreva-se no nosso canal, e deixe seus comentários aqui, e aqui é um exemplo do cabo também que vendemos, né, ó, já vai para um cliente já, ó, cobertura do HF e outra parte dele, até algum lugar aqui, ó, cobertura do HF aqui também, tá, no caso, o cliente que serviu com um cabo de 10m aqui, para usar em HF. Gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço aí, e até a próxima, hein, valeu aí. Uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, hein, em serviços de rádio e comunicação e sistemas celulares. Um abraço, muito obrigado, e até a próxima, hein. Opa, boa tarde aí, meu amigo radioamador. Temos algumas soluções aqui para sistemas de rádio e comunicação, seja para aumentar a cobertura do rádio HT, IAESO, Kenwood, Biofing, Icon, tantas marcas boas aí, né, e você pode usar várias soluções aqui. Aqui é a nossa antena Dual Band, temos para uso profissional também, ó. Temos soluções para uso fixo com rádio Mini Motorola. Aqui é para fixar numa viatura, num ônibus ou num caminhão, né. Aqui é a base que nós vendemos. Temos base fixa também para você fixar na parede ou num haste de 3 quartos e utilizar aqui a sua antena móvel como fixo. Aqui é uma haste de plano terra, né, para uso de pólo. Então, vendemos cabos também, ó, de comunicação aqui. O cara tem uma RG58 com 10 metros de um cliente, o HF e o HF. Vendemos bases também, ó, para radioamador aqui. Essa aqui é uma solução nova de mercado, ó. Parafuso de aço inox. E parafuso aqui, tem quatro pontos aqui, distantes aqui, para você montar quatro hastes no plano terra, uma haste única, né, para uso de pólo. Então, a base de alumínio. Aqui a base, aqui a abraçadeira são de aço, né, desincado a fogo, né, para aumentar temperatura, umidade, etc. Um produto nacional, que gera empregos aqui no Brasil, tá. Temos também aqui, ó. Outro tipo de solução, né, vai a base para você fixar direto na parede ou se você colocar o maço, as abraçadeiras fixas no maço 3 quartos. Aqui é outro cabo também, ó. E vendemos com N tamanhos de cabo. Você pode solicitar o tamanho do seu cabo aqui e o conector do seu rádio desejado. Aqui o caso é para a rádio móvel, né. Mas se você não souber qual conector que está no seu HT, no seu rádio móvel, manda uma foto para a gente, o modelo, nós procuramos no manual e vendemos com o conector adequado para o seu rádio, tá. Representamos também aqui o nosso cliente, aqui, ó. Olha só. Somos distribuidores da marca aqui. Aquários, né, ó. Aqui é para uso móvel. Suporte é 200 km por hora. E você, rosqueando aqui, ó. Você tem uma antena para uso móvel, um veículo para rádios móveis ou seu trocador adaptador para HTs, para rádios portátiles. Depois você tem a mobilidade de andar no seu veículo falando com o HT e com alta cobertura. E não é o caso desse vídeo, né. Mas vendemos também cargas de RF desenvolvidas aqui no Brasil pela nossa engenharia. Então, essa aqui, no caso aqui, é de 150 watts. De alta qualidade, tá bom. Vendemos também atenuadores e divisores, tá bom. Aqui é um divisor de 1 para 3. Tem divisores aqui de 1 para 4. Aqui, ó. De... Ali, perdão. Aqui é de 1 para 5. E aqui é de 1 para 5. Aqui é com o conector UHF. Esse aqui é com versão N. E é isso, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí. Nossas soluções de rádio de comunicação. Até tu é que é bancada aqui. Muito obrigado. Um abraço aí por ver nossos vídeos. Perder um pouquinho do seu tempo, né. Gostou? Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Um abraço e muito obrigado. Valeu aí. Opa! Essa aqui é a nossa antena colinear, né. Ela é montada com duas antenas de polo, tá bom. Então vai uma varela irradiante ajustada na frequência, né. Ela é comprida aqui para rádio FM, né. E vai a antena plano terra aqui, ó. Então aqui vai o cabo de alimentação. E aqui vai o cabo de alimentação da antena, né. Só que o que consiste? Como ela é uma colinear, a gente tem que irradiar as duas antenas ao mesmo tempo. Tanto para a transmissão, como para a recepção. Como no caso do transmissor de FM, só TX, né. Então você vai conectar um cabo aqui, outro cabo aqui. E como as potências são maiores, né. São de 300 watts. Ela vai suportar essa configuração aqui até 500 watts, tá. Mas como a configuração aqui é para 200 watts. Vai dois cabos parrudo aqui, RG213, né. Você vai conectar um aqui e outro aqui. Essa antena vai ser montada na posição vertical, né. Vai ter que dar um metro mais ou menos um longe da outra, na posição vertical. E aqui do outro lado do cabo, você vai conectar no conector T. E vai irradiar por aqui, ó. Vou jogar a antena transmissora aqui. E vai irradiar por aqui e por aqui simultaneamente. Com isso você consegue um ganho de 6 dB, tá bom. E mais o que? Toda essa parte que tem que ser isolada, né. Fita de isolante e autofusão. E ela vai ficar na montagem de um laço de 3 quartos, mais ou menos assim, ó. Montei aqui um protótipo aqui. Para a rádio VHF, né. Opa. Deu uma entortada aqui. Aqui no caso aqui está a montagem para a antena dual band. Mas eu vou ligar a antena de FM aqui. O plano terra da antena de FM. E conectar um cabo aqui. Depois de um metro de distância dessa ponta daqui. Né, conectar outra antena. Elas vão ficar irradiando as duas uma em cima da outra, né. Posicionando mais ou menos de um metro de distância dessa ponta para a outra ponta. E é isso aí. Pera, ó. Ela serve para a rádio dual band, para a rádio UHF, VHF, transmissor de FM e rádio PX. Basta trocar a vareta aqui, tá. E ela consiste o quê? Vai com uma abraçadeira para massa de 3 quartos. Ela é toda feita em alumínio. Aqui a parte que é tudo niquelado, né. Parafuso de inox. E aqui em cima também tem um parafuso de inox. Dá só para a gente ver aqui, ó. E é isso aí. É para o produto desincado, né. Fogo. Para aguentar o tempo mesmo. É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, hein. Vamos descer novamente aqui. E é isso aí, ó. Tá vendo, ó. Você vai ligar a antena irradiante aqui. De nossa fabricação, né. A base de alumínio. E o parafuso aqui, todos os desincados, né. Tratamento químico para aumentar a temperatura mesmo. E aumentar o tempo. E a base de alumínio. E aqui a vareta de inox. Vareta de inox. Parafuso de ácido inox. Parafuso de ácido inox. É isso aí. Muito obrigado nos nossos vídeos aí. Atena para destinado aí. A rádio amador, né. PY, PX. Basta trocar a vareta e os comprimentos de onda, né. Para transmissor de FM. E rádio dual band. VHF e UHF. O único detalhe aqui. Como isso aqui é uma potência. São maiores, né. O cabo é maior também. Mais grossinho aqui. Para aumentar a potência mesmo. É um fator que a gente no começo não estava aguentando. O RG58. Nós redimensionamos para o RG213. Para aguentar a potência mesmo. E é isso aí. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço aí, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar seus comentários. Antena para rádio FM. Transmissor de FM. E rádios PX. PY. VHF. O HF e Rádio Dual Band. O efeito colinear aqui. Casamento de duas antenas de polo ao mesmo tempo. E é isso aí. Muito obrigado aí. Um abraço aí. E se possível, ó. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Um abraço e valeu. E aí. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.